Bom dia, bom dia! Este vídeo está a ser sexta E nós na sexta já estamos em Coimbra Porque vai ser Taça de Portugal em Lorbão E eu estou a gravar isto no fim de semana antes Como é óbvio Ontem fomos surfar Como viram no vídeo anterior Há dois vídeos atrás Montei a minha nova bike de dirt Hoje vamos até à penha E vamos aqui na menina Que opá Hoje apetece-me divertir-me Por esse plataforma E pronto É 26 Entretanto aqui a Vanessa Ainda não foi para a loja Desde o campeonato nacional Mas vou tentar passar na backzone amanhã A bike está nova Mas sabem que antes de uma prova Convém sempre fazer aquela revisão básica Pronto, vamos lá que eles já estão à minha espera Aperto Where is good feelings, pedaling today's morning Também eu só vou ver Tirar os bikes daqui Só que essa prank a mim só resultava Tipo daqui a meio ano Eu aqui a vir à garagem Meio ano depois Eu gravei com a minha câmera Se quiser expor no vídeo Bros Acontece que eu tinha a câmera aqui dentro do carro Pousada E lembrei-me de uma ideia O João e o Pedro combinaram Às nove e meia Hoje irá andar Está aqui a bike de João E a de Chico Vou esconder elas E quando ele chegar aqui Vai pensar que foi roubado Vou-vos pousar ali num cantinho E vamos filmar a reação dele Vamos ver se o João fica à torna Tafis 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 não sei não sei o que? o que? não sei não sei não sei não sei não sei você pode ver eu tenho que encontrar oh não sei 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 não a costa soltar não ninguém me engana não é guarda tu quer isto ou não E ele pensava que era um catálogo Quando chegaste aqui ele abriu E ele abriu o tópico E a bike sim estava lá dentro Mas não me viste aqui? Não, mas eu assumi logo que estavas aqui Mas tu viste o carro? Não, ela chegou aqui e eu vi a bike dela E a puse a filmar aqui de baixo Está lá dentro da câmera I'm too smart Estás porquê? Estás como é que eu sabia? Porque nós já tínhamos pensado em fazer isto Mas vocês viram aí o carro? Não, ele tinha... Ah, ele jogou ali Exatamente porque tínhamos combinado Por isso é que eu saí daqui e fui lá de lá Por isso é que eu vim de lá e vim a pé até ali Ei, mas apanhaste-me a borra Um bocado, já estava tipo Aliás, eu até pensei Se o pé não está ali porque está aqui assim tu E ele se não está ali ninguém Ele vai me passar, vou matar alguém Nós aí estamos a começar este fantástico vídeo Com uma prank Nem eu sabia que ia haver uma prank Mas houve Ah, então o José Pereira hoje venha lá a biciclete conosco? Vou, não sei que é um estilhajo Não me acordei Vamos ver aqui a biciclete em que o José Pereira vai andar Ele já disse que quer... Quanto é que quer a pressão? Espere aí, o José quer 24.3,5 24.3,5 Peça aí, no pneu de trás... Oh, pilha aí para o da frente José, quanto é que é para o da frente? 23.4,5 Isso é para o de trás? Isso era para o de trás Não é óbvio 28.3,4 A dividir por 4,5 A dividir por 4,5 João, tu é que és o engenheiro aí É isso, é isso É isso Isso é o que eu coloquei na inscrição da frente Os trabões querem o da frente ao ângulo 23.2 e este 54.5 Sim, sim Então voltaram um para cima e outro para baixo Qual é o problema? A diferença Não é nenhum, oh pilha Tu é que ganhas, tu é que sabes Pronto O slinker é exatamente a 13.5 cm de tocar no ferro de baixo Não interessa se está cortado ou se não está Isto é o balance afeita As forças dos pedais de tensão 3 N João, começa a trabalhar Pronto, já estou bonito 4 clips no ribal Estou Estou nos 22.3,741 4 clips no rebound Zero na compressão Que é para elas botarem O João tem aqui uma pressão nas mãos 23.4,6 Eita Não, está 0,48 Pode ser? Pode ser, faz mal Ele vai perder pressão depois Não vai me bombar Eu se fosse a ti que punha o meu sardinho Se não me pôs ele Pronto Tu acaba de afinar essa e acabou com esta Nós aí vamos Bons velhos tempos Vamos lá para trás A ver a vista Agora já ando lá assim mesmo Se for assim ficar a cair bem Vamos saltar ali para a rede Pô, esperei aí que eu estou com a sede Que sede? Vamos lá camaradas É para manter o Torres Para fazer a city grab Ela aí está Oh caralho Não se me acupou Já fiquei com os olhos cheios de terra Podes começar para já só tipo a parar no ar e a tirar a mão assim só um bocadinho Estás a ver? Estás a ver? Alarguei-te Wow ride Ah, tirou Wow ride É mesmo pequeninho este salto bro Com calma tuas O jeito que eles veem todos Estas a ver? Estás a ver? Estás a ver? Está a ver? Está a ver Está a ver? Está a ver? Está a ver... Está a ver... Está a ver mancarras Está a ver mancarras Estás todo bonito, olha o brinquedo de Astela Já não estou habituado a isto, estou habituado a andar devagarinho, eu tenho medo de ver o povo andar rápido. Não puxa? Não puxa? E elas ao domingo, olha, deixar de ir à missa, estão todos atravessados agora, olha para isto. Chega-lhe! Boa! Anda chega-lhe! Chega-lhe se trompa! Mas que acho que é o Minerva, João? Inerva-te, olha mostra. Que é o Minerva-te? Inerva-te. Assim, logo? Olha aí, olha aí! Salta! Ela está a ser patinada por aqui! Salta! Boa! Oi, 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 oi! Ora Fernando, estável, tira! Ele tirou antes de saltar! Oh, Torres, não vale tirar a mão antes de saltar! Chega-lhe o Fernando! Ele está a tirar a mão boé-se. Estou a gostar da atitude, Torres. Opa, como deve ser? Oh, nice! Segue-me no Instagram! Segue-me no Instagram! Segue-me no Instagram! Ei, malta, não se esqueçam de subscrever o meu Instagram! E pagar muito dinheiro! Aderir ao meu OnlyFans! É, aderir ao OnlyFans! Aqui do José Pereira! Olha, desculpa-lhe! Chega-lhe! Puxa, puxa, Matheus! Tenha dinheiro! Esta bicicleta parece a do Meira! O João está à procura de inseto! Mano que eu estou inseto, ganha! Chega-lhe! Oh, fui o primeiro a olhar para ele! Fui o primeiro a olhar para ele! O que é que achas da Tránsito, filho? Já dá merda! Anda José Pereira! Queremos ver as tuas habilidades! Bora, bora! Empedem-lhe as rodas! Fui! Chega-lhe! Chega-lhe! Salta! Ai, que estouro! Que estouro, moço! Ei, furaste-te, bro! Não! Furaste, bro! Ui! Ui! Tenho minha má confiança! Vai, chicleta! O Pinheiro! Fura! Vai, chicleta para o leixo! E arranja uma nova! Vai! Ai, aquele mandou-me uma pedra ao percoço! Vamos lá! Continua-lhe fazer a linha do pé! Não passa as pós! Yeah! Oi! Não vale cortar curvas, tu apes! É aí, em frente! Só que era para ir às curvas! É aí, em frente! É aí! É aí, em frente! É aí! É aí, em frente! O pé! É aí, em frente! É aí, em frente! Ui! Ui! Anda, Marta! Ah, Marta! Marta! Anda, Marta! Ah, já está aqui! Havia de ter trazido os olheiros, rapareiga! Oh, oh, oh! Isto não tem jeito nenhum! Oh, tu não vai ser o Pepe, não! Ei, oh Torres! Ei, oh Torres! Estás a falhar, tu! Vai, Torres! Vai, Torres! Arranca, Torres! Ei, só pode! Anda, Fernanda! Salta, Fernanda! Foi uma manhã fixe! É sempre bom termos o Pilha aí a andar connosco! Esta máquina nunca desilou! Sinceramente, 26 é vida! Vamos agora almoçar que um gajo à tarde vai para a praia! Quanto chanzaria vamos falar? Vamos falar-me agora para ir-te acalmar! O Pepe está a ficar na boeira! Mas já estávamos aqui a chegar à praia, não é? Agora que vem isso? Puma! Créditos! Pilha, producionas! João na painha! João todo f***! Nós somos 6 e só há 3 pranchas! Vou ficar a filmar! Sim, fora! Isso foi aí! Filipe! Vês que? Dar um bom impulso para cima, esticas tudo lá para cima! Só quando tivés mesmo lá em cima de todo, é que engrupas, estás a ver? Vá! 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 Apanha, João! Que eu vou contigo! Apanhar os dois! Oh! Bora, bora! Chega-les! Oh! Bora, bora! Vá! 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 Uma onda de onda de merda, bro! Foi um dia magnífico! Quase que apanhei umas ondas hoje! Vá lá embora! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de subscrever o canal! E passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas! É lá! E é só! Vá! Portei-vos bem! Um abraço! E tchauzinho! Tchauzinho!